Banda Deja Vu e DJ Juninho, Portugal Surge um amor inteiro E viver uma nova paixão Você pode até dizer Que sou tudo pra você As palavras me dão a certeza Mas escuta a minha intuição O mundo pode acabar Mas tem que sempre bastar Não deixe que tudo se apague Se entregue esse amor de vez Por tudo que você me fez Sou disposta a te perdoar Por você enfrenta mil barreiras Tô pronta pra recomeçar Porque eu te quero amor 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 Quero Nesses anos eu posso ver Que há chance pra recomeçar Só quero que você me entenda Há momento para consertar A forma que você me quer Me desvia do teu coração Preciso de um amor inteiro E viver uma nova paixão Você pode até dizer Que sou tudo pra você As palavras me dão a certeza Mas escuta a minha intuição O mundo pode acabar Mas tem que sempre bastar Não deixe que tudo se apague Se entregue esse amor de vez Por tudo que você me fez Sou disposta a te perdoar Por você enfrenta mil barreiras Tô pronta pra recomeçar Porque eu te quero amor Quero Porque eu te quero amor Quero Quero Porque eu te quero amor Quero Porque eu te quero amor Quero O mundo pode acabar, mas sei que sempre vai estar Não deixe que tudo se apague, se entregue esse amor de vez Por tudo que você me fez, sou disposta a te perdoar E você enfrenta mil barreiras, sou pronta pra recomeçar Quero, porque eu te quero amor E você enfrenta mil barreiras, sou pronta pra recomeçar